E eu tenho uma outra área bem legal dentro do sistema que nós chamamos de indicadores. Para que servem os indicadores? São dados que às vezes você precisaria de um trabalho muito maior para compilar. E aí a gente criou alguns indicadores prontos para te ajudar com essa informação. Por exemplo, nós temos um indicador que é o de análise comparativa. O que a análise comparativa faz? Ele olha para dois períodos do seu atendimento. Você pode personalizar os períodos ou usar as opções prontas do sistema. E ele compara o volume de chamados trabalhados em cima desses dois períodos. Por exemplo, aqui eu estou filtrando esse mês. Então eu estou comparando o mês atual com o mês anterior da minha equipe. Quando eu faço essa comparação, eu escolho o parâmetro que eu quero comparar. Por exemplo, eu vou comparar a minha equipe de meus operadores. Então eu consigo saber que em relação ao período anterior, ao mês passado, o Rafael teve uma queda de 97% dos chamados que ele atendeu. Então o que pode ter acontecido? Ah não, o Rafael entrou em férias. Não foi isso que aconteceu. Então são dados que você utiliza para analisar o comportamento da sua operação. Vamos pegar, por exemplo, por categoria de chamado. E aí você sabe, por exemplo, que suporte hardware eu tive uma queda. Então às vezes uma manobra, um investimento que eu fiz no mês passado, diminuiu drasticamente o volume de chamados que eu recebo de hardware. Já, por exemplo, aqui no caso de financeiro, eu tive um volume de chamados idêntico. Suporte redes eu tive uma queda também. Então você consegue comparar. Vamos comparar um período maior? Vamos comparar, por exemplo, este trimestre com o trimestre passado. Que aí eu comparo dois quartos fechados. Então dentro dos períodos fechados de trimestre, esse trimestre atual eu tive um aumento de 83% do volume de chamados de desenvolvimento. Então esse tipo de informação me ajuda a analisar um comportamento e a entender o que está acontecendo. Às vezes o volume de chamados está caindo, às vezes está crescendo. E eu posso tomar uma medida para melhorar esse número, para trabalhar com um número melhor para a minha operação. Nem sempre aumento é bom, nem sempre redução é boa. Depende de cada negócio. Então aqui no gráfico eu mostro as informações mais relevantes. E aqui eu tenho as informações que tiveram aumento, redução ou que empataram o mesmo volume de chamados dentro dos dois períodos. Então a análise comparativa é um dos indicadores bem legais para te ajudar a melhorar a sua operação. O outro, vamos falar só do tempo médio de atendimento. O tempo médio de atendimento, para quem não sabe, é uma informação extremamente crucial para qualquer gestor. Porque aí você consegue saber quanto tempo em média a sua equipe está demorando para tratar o volume de chamados. Cada chamado demora em quanto tempo em média para ser finalizado. Então em cima desse relatório, desse indicador, que é o tempo médio de atendimento, você consegue analisar todo o comportamento da sua equipe. E aí nós medimos vários tempos médios, de categorização, de abertura até o primeiro atendimento do SLA, de primeiro atendimento até a solução do SLA, enfim. Mas acho que a mais importante é da abertura até a finalização, que é a linha preta. E aí, por exemplo, eu consigo saber aqui no mês de julho que a minha operação estava com um tempo médio de 10 dias para finalizar chamados. E aí depois do mês de julho eu comecei a tomar algumas ações e a minha equipe em agosto caiu para 4 dias e agora a minha equipe está trabalhando com 11 horas na média para finalizar o tempo médio de atendimento dos meus chamados. Ou seja, o usuário passou a esperar menos para o chamado dele ser resolvido. Com isso, automaticamente eu aumento a satisfação do meu usuário, porque ele está sendo atendido mais rápido, eu aumento a vazão da minha operação e aí eu consigo melhorar como um todo, todo o dia a dia da minha equipe. Eu posso analisar o tempo médio geral e eu também posso fazer filtros para analisar o tempo médio de alguma pessoa específica da minha equipe. Então, por exemplo, se eu quero analisar o tempo médio de atendimento do Rafael, que é um analista que para mim é importante investigar naquele momento, eu consigo saber como está sendo a vazão dos atendimentos que o Rafael anda prestando. Então, no mês de setembro, por exemplo, o Rafael finalizou com 2 horas a média de finalização e tempo médio de finalização de chamados. Então, isso me ajuda a analisar a performance, me ajuda a analisar uma série de dados para o dia a dia da sua equipe. Bom, pessoal, é isso que nós queríamos te mostrar a respeito de gestão, como o Desk pode te ajudar a melhorar a sua operação como um todo. Fique ligado nos outros vídeos, eles vão ajudar em outros pontos mais específicos. E obrigado a todos.